Olá meus amigos e amigas que nos acompanham pelas redes sociais, para quem não me conhece ainda, muito prazer, meu nome é Denilson, seja bem vindo ao canal da Borracharia Denilson, desde já quero estar agradecendo a todos os nossos inscritos no nosso canal, muito obrigado de coração, se você não é inscrito ainda e está chegando agora, vai lá e se inscreve, aperte o sininho para quando a gente fazer os novos vídeos, chegar as notificações para você, deixa seu like para nos ajudar para o fortalecimento do nosso canal, beleza? Hoje vou estar mostrando uma ferramenta para vocês aqui, uma ferramenta da Rota 376, essas espátulas aqui, estou mostrando para vocês aí galera, essas espátulas aqui assim, é um kit de espátulas, lá da Rota 376, vamos estar mostrando como que ela funciona, como que ela trabalha, o intuito do nosso canal é estar sempre mostrando para você que está começando a sua borracharia, como que você vai fazer, como que você vai desmontar, mostrar para que serve essa ferramenta, talvez fale assim, Denilson, eu não sei para que essa ferramenta aqui serve direito, eu não sei para que ela serve, como que ela pega, então vou estar mostrando para você aqui pessoal, como que ela vai trabalhar nesse tipo de pneu, mostra aqui William, agradecer William já, o pneu acabou de chegar da roça, o caminhão está para o lado de lá, mostra lá, a terra, você vê que isso aqui é tudo, sem fazer encenação, os dois pneus que chegaram no caminhão, já joguei, olha aqui a terra no chão, os caminhões, eles trabalham na roça, então eles vêm todos cheios de terra, é duro da gente manter limpo, é muita sujeira na verdade, que é de terra, mas é o nosso ramo, é o nosso trabalho, e aí eu estou mostrando para vocês que não tem nada de encenação, que as pessoas falam assim, Denilson, procura só os pneus fáceis para estar desmontando, certo? Então eu vou me preparar para me mostrar como que desmonta esses pneus aqui, pessoal, essa daqui é a espátula desmontada da roça 376, ela serve somente para desmontar pessoal, ela não serve para montar, muitas pessoas perguntam, eu não consigo montar com ela, não, ela é para desmontar e aquela lá, Ilha, é para montar o pneu, certo? Acompanha comigo, ele é bem larga, tem três tipos de rodana, mostra um detalhe, ela tem três tipos de rodana, ela é larga, ela pega muito bem o pneu, vou mostrar para você como que ela trabalha, ó, primeiramente, mesmo passando vaselina, eu sempre jogo água com detergente também junto, quanto mais liso, para mim é melhor, dá um golpe nela aqui, vai para o lado de lá, ó, vou voltar com ela para o lado de cá, ó, ela pega muito bem, Ilha, vem para o lado de cá, lá, para você mostrar como que ela pega, abaixa bem o que você pegar, olha o que você vê como que ela pega, pessoal, você entendeu? Ela pega muito bem, e ela sai para ele, vamos nesses daqui de novo, Ilha, mostrar para você, jogou uma aguinha, né? Uma espátula muito boa essa daqui, pessoal, e não tem nada armado aqui não, ela sai para o meu pneu, e para pegar aqui, ela pega muito bem, vai de lá para você ver de novo, Ilha, ó, olha a largura que é que ela pega a distância aí, então ela pega muito bem, ela bate o pneu, aqui, essa daqui é somente para desmontar o pneu, bem explicado para vocês, tá? Agora eu vou montar aqueles dois pneus e passar uma técnica que aquela espátula consegue fazer também, pessoal, agora eu vou estar limitando o pneu aqui, acompanha comigo, vou montar esses pneus, né? Vou explicar como que serve, para que que serve aquela espátula lá, vou colocar aqui também, quando a gente vai montar um pneu desse aqui, o que que a gente tem que fazer? A gente vai estar usando essa espátula aqui agora, ó, vou mostrar aqui que espátula bacana, gente, tá? Espera aí, quando eu vou montar esse pneu aqui, eu tenho que usar aquela espátula, só que o primeiro passo, para mim começar, eu tenho que dar um golpe no pneu aqui, ó, ó, entendeu? Ele vem até aqui, o que que é o jeito que eu tinha que montar aqui? Se eu pegar essa espátula, eu colocar lá, acompanha aí, ela não vai, ó, porque ela vai bater em cima aqui, tá vendo? Tá vendo? Eu não consigo ir, se eu vou montar com a espátula. Se eu for montar com a mareta, eu posso bater o ar no cliente, o cliente achar ruim, certo? Agora essa espátula da rota aqui, pessoal, ela tem um design muito bacana, que ela é totalmente para baixo, depois ela levanta, ela tem um ângulo, que você consegue colocar sem bater a mareta. Acompanhe comigo aqui, William. Vai dali para você ficar melhor. Ela já vai lá dentro do ar, é para isso mesmo, ó, ó, tá vendo? As outras não conseguem. Deixa eu mostrar a outra para vocês. Essa é uma espátula normal, ó, 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 você força ela, ó, e mesmo assim, ela vai bater lá em cima, ó, ela não vai, ó, tá entendendo, William? Agora essa espátula da rota aqui, pessoal, com essa curva que ela faz aqui, olha que espetáculo. Ela já entra lá dentro, ó, fica vendo para vocês verem, ó, ela consegue levar o pneu, ó, entendeu isso? Entendeu? Para que serve essa espátula torta aqui? Deixa eu mostrar outra para vocês agora. Outro outro. Mesma coisa, ó, vou colocar o pneu, ó, não vou precisar bater a mareta. Tem muitos que com o joelho você consegue jogar ele dentro. Vai de lá. Ela é um espetáculo, ó, você só vem aqui, ó, pisa na roda para ela não ir para lá, com a envergadura da espátula ela consegue montar. Então, muitas pessoas não sabem, elas não sabem que essa, que essa curvatura é para isso. Você entendeu? Então, estamos passando para você para que que serve essa espátula torta aqui da rota 376. Pessoal, agora eu vou montar aqui, vou mostrar como que monta essa espátula aqui. Uma espátula que até em curvatura você trabalha mais em pé com ela. Você não trabalha com uma abaixada, igual com as outras espátulas, certo? Sempre bate para trás ela um pouco, ó. Certo? Uma espátula boa de trabalhar com ela, eu gosto bastante de trabalhar com ela. Acompanha com ele, viu? Ele é meio duro de montar, viu? Não tem nenhum mal não. Ó, você trabalha quase em pé. O segredo é bater para trás aqui, pessoal. Aí, pessoal, está montado. Deixa eu pegar aqui para mostrar para vocês. Essa é a espátula da rota 376. A espátula é muito boa. Você vai encontrar essa espátula aqui, se você tiver interesse, lá no ponto do borracheiro, lá em Maringá. Certo? O telefone lá é 44-3262-3205. Você vai falar diretamente com o Anderson ou com a Marlita, os vendedores lá do ponto do borracheiro. Mandando um grande abraço ao Leonardo, que é o proprietário do ponto borracheiro. E um grande abraço também para o Ian, que é o gerente lá do ponto borracheiro. E mandar um grande abraço também ao meu amigo Pablo. Ele é responsável pelo marketing da marca Rota 376. O Pablo e a Isabela, lá de Maringá, Paraná. Certo, galerinha? Se você gostou desse vídeo aí, deixa seu like nele. Se você não é inscrito, vai lá e se inscreva. Ajuda a gente a compartilhar esses vídeos. Aperta o sininho para quando a gente fazer os novos vídeos chegarem as notificações para você. Certo, pessoal? Vou dar uma demonstração para você da espátula. Como que essa espátula aqui é usada, que muitas pessoas não entendem. Para que essa curvatura? A partir do hoje, quem sabe, sabe. Quem não sabe, já começou a aprender desde hoje. Certo, pessoal? Agradecer a Deus, mais uma vez, que está podendo trabalhar todos os dias com saúde e atendendo nossos clientes. Agradecer o William, que está fazendo o vídeo para mim. Agradecer também o Mirtão, que está atendendo lá fora o campo. E agradecer o Leonardo e o Vinícius, que estão trabalhando fora também, que as caminhonetes não estão aí hoje. Estão todos trabalhando. Certo, pessoal? Um grande abraço a vocês e até o próximo vídeo. Se Deus quiser. Tchau, tchau!